Ai, bom dia! Vamos ver como que tá o dia? Que dia lindo está hoje! Dia bonito! Dia bonito demais! Bom, já é nove horas, né? Vamos fechar uma camisa e bora tomar café. Pegar essa camisa aqui, que ela é original e muito bonita. Bom, bora tomar café. Hoje o dia tá lindo, clima agradável, piscininha, mas bora mesmo é tomar um café da manhã. Bora comer um bolinho. Bom, galera, eu preciso ir ali no meu carro pegar um negócio que eu esqueci. E meu carro é esse daqui, é uma BMW dourada. Ai, a casa tá linda hoje. E meu carro tá todo molhado. Devia ter deixado ele ali na garagem coberta. A melhor parte de ser rico é ter uma casa com um campo do lado. Que a hora que eu quiser vir aqui treinar, jogar bola com meus amigos, é só descer essa escadinha e eu já chego aqui no campo. E eu não gosto de Campo Society não, nem quadra. Eu gosto de ter campo de verdade, profissional, campo de grama. É, realmente, a minha casa é muito bonita e muito grande. Ali a piscina, a casa e aqui o campo. Nossa, outra vantagem de ser rico é que eu tenho várias bolas. Travessão, hein? Falei. Outro. Ó, terceiro. É o tênis, é o tênis. Tá pegando embaixo, não é a grava. Ó. Bom, já arrumei tudo que eu vou usar pra gravar hoje. Shorts do Capassa FC. Blusa do Capassa. Meião. Chuteira de cravo. Tá bem suja até. E a luva de goleiro Capassa Pro. Então bora se trocar, né? Me troquei aqui. Chuteira eu vou deixar pra pôr no campo. Luva. E agora eu preciso achar o meu capacete. Cadê o meu capacete? Ô, mãe. Ô, mãe. Cadê o capacete? Aqui. Ah, obrigado, mamãe. E aí, irmão? E aí? De boa? De boa? Caralho, estuquei errado. Mano, eu tô com uma dor aqui. É tipo, costas e virilha. Boa, boa. Lá em São Paulo? Esse meião é... Chuteirinho original. Bastante bola pra gente poder treinar. Conezinho. Golzinho. Grama no gol. Muito importante isso para o goleiro. É quando tem grama no gol. Bom, assim que eu gosto. Eu só jogo se for assim. Bom, terminamos o treino. Esse sol, né? Não dá pra treinar. É duas horas da tarde aqui no meu iPhone. Agora vamos subir, almoçar e descansar. E aí, beleza? E aí, certinho? E aí? Como você tá? Boa. Opa. E aí? Beleza? Beleza, bom. E aí? Cadê o capitão? Você é o capitão? Óbvio. Boa. Bora, jogador. Não vai dar pra você jogar. Vamos ver o treino. Não tenho forma pra você. E aí, irmão? Como você tá? E aí, meu jogador? Boa? Ganhar hoje? Tá inspirado hoje? Vai ser nosso time? Sou. É só glória, filho. É nóis. Hoje vamos ganhar dos caras. Não precisa trabalhar no gol. Os caras é bom? Tem zagueiro aqui, ó. O zagueiro é nóis. O resto é nóis. É nóis é bom. Bom, chegamos aqui. Esse daqui é o nosso time. Preparando pra começar o jogo. Tô com a minha bolsa aqui. Vou usar a minha luva de goleiro da sorte. A melhor que eu tenho. E tamo jogando aqui na quadra do condomínio de Alphaville. Como vocês viram, estamos aqui com as camisetas. Boa, tem um uniforme. Ó. Por que será? Youtubers. Por que será? Oi? Por que será? Quem que vocês acham, né? Que o homem gosta pouco. Que o homem gosta pouco. Mas vamos parar de rolação. Vamos começar que já tá tarde. E outra. Como é que vai funcionar? Aqui só joga quatro. Quem vai começar? Como assim? Só quatro? Porque hoje ele tá fora. Eu sou lateral. Eu sou lateral. Ah, se for quatro, dois de próximo. Aí troca dois, troca dois, troca dois. Vai trocando. Bom, vou pegar aqui a minha luva e vou lá pro gol. Bora. Tá inspirado? Vou. Se os caras tiverem muito ecoado, mano. Toca no meu pé. Eu vou rolar e vou bater. Bom, vamos vestir aqui minha luva. Capaça Pro. Preciso comprar uma luva nova. Vamos fazer como sempre. Vamos tocar nas duas traves. Porque sempre dá sorte antes. Esse gol aqui, ele até que... Ele não é tão pequeno. Mas o campo é pequeno. A área aqui, tranquilo. Saiu aqui, fechou. Saiu aqui, fechou. E vamos ver se nós ganha do time do condomínio. Qual que é a tática, capitão? Irmão, joga a bola no pai e descansa. Se você fizer isso, eu juro por tudo que eu saio do time. Vai embora. Você tá achando que você ia ganhar o 10? Sim. Eu sou o 4. Mas, ó... Oxe, ele é o 10. Não tem muito segredo. A gente joga junto faz tempo aí. Só todo mundo joga a bola e não mostra só atrás. Então, faz tempo pra caramba. Tem umas duas semanas já, né? É, então. Faz tempo que a gente joga junto, cara. É, é isso mesmo. Então, só não fazer merda. Nosso goleiro tá sem capacete hoje. Você tá enfraquecido ou não? Não, hoje vai ser a visão do nosso time ganhando. Se Deus quiser, você não vai ter nem conteúdo. Não, então deixa o Vitinho usar o capacete um pouquinho. Por favor, tem como? Tem, tá ali na bolsa. Tem. Não, não vou usar o capacete. Vou ficar mais preso ainda do que chuteiro. Já tô na chuteira por obrigação. Então, vamos começar isso aí, vai. Valendo. Começa o jogo. Campanquinha pequena. Vamos pra cima. Vamos tentar ganhar dos caras. Boa, Calan. Boa, boa, boa time. Boa, time. Boa, time. Vamos lá. Estamos vivos. Boa, a defesa foi tão forte que a câmera até voou. Se precisar, começa. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Aí. E aí, vai. Ui, quase dei uma assistência Joguei certinho no peito dele A bola bateu na trave Padrão, boa O campo é pequeno Tinha que ter sido 4 na linha Parece aí, parece aí Esse cara tá escondido Parece Caô Boa Vamos Boa Foi mal, foi mal Tinha o cara sozinho ali Foi mal Vai Tô usando muito o pé pra fazer as defesas O campo aqui é pequeno E o time deles chuta bastante na rasteira Vamos Que pancada Cuidado do passe ali Fecha aí, fecha lá Fecha lá Boa, boa Fica aí mesmo Boa 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 Parece, time. Defesaço do outro goleiro. Lembra da nossa hashtag União dos Goleiros? Minha... Seu balto é estranho, mano. Boa, boa. Tentei fazer o gol. Aproveitar que o campo é pequeno. Goleiro moderno, né? Ladrão. Ah, boa, boa. Fazer. Aê! Aê! Foi o gol mais estranho da minha vida. Boa, no meio do jogo tem que ter aquela água. Tem um buracão aqui, parece que você vai pisar e cair. Não. Cai outro. Sai de trás, sai de trás, sai, sai. Ai, defesaço. Aê, costa! Ladrão. Vem, vem. Ah. Retira, tem ladrão. Não. Três a três. Ai, quase gol nosso. Pitinho. Boa, Pitinho. Boa. Boa. Tão perdendo pro time de condomínio. Boa, boa. Vamos! Vamos! Cai! Boa, leva. Ai, Pitinho. Pusso, puço. Ah, sozinho. Boa, Cauã. Boa, Cauã. Boa, Cauã. Boa, Cauã. Boa, Cauã. Ai, 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 ai. Go crazy. Ai, 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 ai. Yeah, go crazy. Got picked twice a day, my type of two of days. Woke up with no plans, what I'ma do today?